A CIDADE NO BRASIL 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 Por que os sonhos que você se vê, então eu não, 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 não... O que é? E hoje eu vou? A São Paulo de Chines. É um dançar Paris. É um dançar. Então eu tenho alguns menacing, O qual é que você vai? É um dançarão que eu vou? À São Paulo de Chico. O próximo porque eu tenho o nome, a Reina de Lausanne. É um dançarão que eu vou? Não há bisulhos em um dançamento. Quis isso é? Seu danhão que você vai maken? Então, vem de chaga! Legendas por TIAGO ANDERSON Música Música A força cana e-eco, dinda, de Nyo Sopeta A lhe dendizou, dendizã mama, dendizã, de Nyo Sopeta Peté, dendizã mama, dinda, ei Nyo Sopeta As estombo la dombo la dombo la lo kolo Erau inouan social Papi, bonsale, latini emenga papicosi, gizel dimoke Nyo Sopeta A lomba, ganapete, adambula ganapete Pete Ili que lo, kello Pete Asa la ganapete, nisebokota Na tombo na rogolo, na tombo na rogolo, bosti chamarichi se ina. Bertemo solo se dingo ma ognio sope de te. Salon Up Air na London. 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 Salon Up Air na London.